Oi, oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a hidratação tradicional que vocês já tem costume de fazer, porém de uma forma muito mais eficaz. E esse é o meu cabelo antes do processo, pra vocês compararem depois. Depois de vocês lavarem, gente, com o shampoo da preferência de vocês, eu sugiro shampoos que sejam no low pool, né? Shampoos que usem menos sal, principalmente pra cabelo cacheado. Mas depois de vocês usarem o shampoo da preferência de vocês, vocês vão usar o secador no jato frio, tá, gente? Não ligo o que, só ligo o frio no máximo. Aí vocês secam até uns 70% o cabelo, tá, gente? Com jato frio. Aí depois vocês usam uma máscara de hidratação. Eu vou usar essa daqui, ó. Essa da Ayosev, que eu acho ela maravilhosa, ela é redutora de volume. Maravilhosa essa máscara. Aí eu vou usar ela. Vocês podem aplicar, né, como vocês já passam de costume no cabelo de vocês. Agora que vocês aplicaram, gente, a máscara, vocês vão pegar o secador e vão jogar o jato morno, tá, gente? Atenção. Joga o jato morno no cabelo todo. Não deixa ele secar, só deixa ele dar uma aquecida mesmo, tá? Pronto. Aqueci o cabelo. Eu cheguei a sentir a química do produto, né, da hidratação. Você sente que ela começa até a penetrar um pouco no fio mesmo, porque essas hidratações, gente, elas funcionam dessa forma. Quando o calor vem, no caso o calor de uma touca, vai fazer o cabelo que está com as cutículas abertas começar a receber o produto. Então, como eu fiz isso com o secador, eu ajudei a hidratação a penetrar mais ainda. Aí, no caso, vocês vão colocar a touca e vão colocar o jato no morno de novo pra aquecer a touca. Durante um minutinho só, tá? Não precisa ficar morrendo no banheiro com isso, não. Pronto, gente. Agora eu já passei o secador, assim, morno. Até botei ele no quente um pouquinho, assim, porque é só um minutinho mesmo, só pra aquecer a touca. A touca tá quentinha, gente. Chega aquela coisinha gostosinha. Geralmente, quando a gente fica com a touca, assim, muito tempo na hidratação, a gente pensa que dá um resultado melhor mesmo. E, de fato, tem horas que dá mesmo. E por quê? Justamente porque a touca fica ali no seu cabelo 40 minutos, uma hora, e fica quentinho nele. Começa a aquecer o cabelo. Por isso que dá um resultado melhor. Então, você fazendo isso, você agiliza esse processo muito e, muitas das vezes, você dá um resultado até melhor, né, do que deixar o cabelo uma hora e ficar ali, né, te empatando com a touca na cabeça. Então, agora eu vou deixar só uns 10 minutinhos, tá, gente? Eu já deixei uns 10 minutinhos e vem um passo importante, que é... Vamos retirar a touca, porém, você vai perceber que, por causa desse processo todo que a gente fez, o cabelo, ele vai ficar quente. Ele vai ficar um pouquinho quente. O meu ainda tá meio morninho, assim, ó. Então, é bom vocês darem uma chacoalhada ou esperar nem que sejam uns 2 minutinhos, porque se você tá com água quente nesse cabelo aqui, que ainda tá, assim, meio que pré-morno, porque se você jogar água fria aqui nesse cabelo, que ainda tá um pouco morninho, vai haver um choque térmico. Isso não vai estragar todo o processo que você fez, mas não é interessante, né, gente? Isso tudo, gente, são reações, são coisas que, se você for ver, analisar direito, tem coerência, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar explicando porque eu não entendo desses assuntos, assim, 100%, eu sei que eu tô dando a dica certa, né, o passo a passo certo. Então, você espera uns 2 minutinhos só pra poder esfriar e aí você lava. Aí você finaliza com o que você quiser, um creme de pentear ou um reparador de pontas, você que sabe, eu sei que aí você já vai ver que seu cabelo, quando secar, o resultado vai tá melhor do que as hidratações que você já tem costume de fazer. Gente, eu tô andando aqui, que eu tô indo pra um lugar ali, mas olha pra você ver, gente, como eu já tô adorando o resultado, ó. Na hora que secar completamente, eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que esse negócio é pra qualquer tipo de cabelo, tá, gente? Tem gente que sempre vem perguntando nos comentários, ah, mas isso aí é pra cabelo só cacheado? Porque você é cacheado. Isso é pra cabelo liso também? Isso aqui é pra cabelo, qualquer cabelo, gente, cabelo com química alisado e tal, gente. Então, na hora que secar, eu volto pra poder mostrar o resultado final. Eu estou voando! Olha, que bonito esse céu! Gente, meu cabelo já tá finalizado, tá? Praticamente não mudou nada, né, gente? Porque eu passei um pouco de creme de pentear, então ele ficou bem assim, no lugarzinho. Ai, mas enfim, só pra vocês verem, né, gente? O tanto, a diferença, porque meu cabelo tava todo embuchado, todo crespo, sem brilho nenhum, né? E eu tinha, ele tava daquele jeito, sendo que eu tinha feito um processo de hidratação comum, que a gente faz, né, que só pega a touca e coloca mesmo, né? Então, assim, eu acredito que existe a diferença sim, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, se inscreva no canal pra receber mais vídeos, assim, sobre coisas de cabelo, perucas, tem alguns reviews de produtos que eu faço também, tá? Se vocês entrarem no canal, vocês vão ver que tem bastante assunto, assim, variado. Até coisa de medicinal eu uso, né, gente? Plantas, ensino, algumas coisas assim. Então, gente, tchau, tchau!